Olá, pessoal incrível! Tudo bem? Hoje eu vou avaliar o seu couro cabeludo. Vamos examinar esse couro cabeludo, ver o que tá acontecendo aqui, que pode estar no caso não, né? O motivo de você querer que eu dou uma examinada no seu couro cabeludo. Conta pra mim o que você vem sentindo. Ah, entendi. A gente pode ver se tem algumas feridinhas, né? Você costuma coçar muito. Às vezes pode a unha, a própria unha, machucar o seu couro cabeludo, né? Você sente doer quando eu faço esse movimento com as unhas? Deixa eu ver se aqui tá vermelhinho. Não, aqui não. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Eu vou fazer alguns procedimentos. Vou... Vou aplicar esse tranquilizador no seu couro cabeludo, tá? Pra eu poder fazer uma massagem. E ele acalma a pele, tá? A gente consegue dar uma acalmada no couro cabeludo. Pode se embarassar seus fios, tá? Pode se embarassar seus fios. Agora... Esse aqui é pra tirar a oleosidade, tá? 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 Sabia que o nosso couro cabeludo Ele também pode absorver as impurezas Do dia a dia Ele pode absorver as impurezas Do dia a dia É bom fazer essas limpezas No couro cabeludo Porque ajuda no crescimento A gente alivia as coceiras, sabe? Entre outras coisas que podem acometer No nosso couro cabeludo Não tem por ele ser muito sensível Às vezes o motivo de algumas falhas No nosso couro cabeludo também Pode ser cometido por vários fatores Não tem por ele ser muito sensível Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Agora eu vou hidratar no seu couro cabeludo, tá? É a última etapa Primeiro o ventilinho E depois o ventilinho Hidratando É a última e a última e 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 Vamos lá. Agora vamos para esse lado. Vamos lá. Esse aqui é um... Ele acelera as moléculas. Ele acelera as moléculas. Agora eu vou estimular, tá? Esse é o processo de estimulação do corpo e cabelo do corpo, tudo que vai aplicado. Vamos lá. 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 lá, então, seu tratamento. Eu vou desembarassar seu cabelo pra que você tosse. Agora, se você for o seu cabelo, o seu cabelo tá quinto pra vocês, tá? Não vou lembrar um pouco. Fiz agora com esses pontos aqui. E eu tenho certeza que vai te arremessar bastante. Fico muito feliz, pessoal, e creme aqui, mas eu também vou aceitar, tá? Então, até o próximo. Espere que você tenha gostado. Um beijo.